Oi. Olá, servidor, olá, servidora. Terminou agora a Assembleia Estruturinária para falar da reposição inflacionária. Foi aprovada, aprovada pela maioria, casa cheia, sindicato lotado, servidor reconhecendo seu valor, lotando a sede do CitroZep, com apenas três votos contrários, quase 300 servidores na sede, lotadíssimo, porque a nossa sede nem é tão grande assim. Ficou extremamente feliz. Nós aprovamos a reposição inflacionária de 2023 e de 2024. O que é isso? Nós olhamos o portal de transparência nesses dois meses de diálogo com o governo. É importante falar para você que nós conseguimos dialogar graças a sua paciência, sua resistência, resiliência, enfim. Foram dois meses de muito diálogo, de argumentação, para sensibilizar o governo, mostrar a necessidade, e, enfim, o governo e o sindicato chegaram num consenso. Nós estamos utilizando todo o limite dentro da lei de responsabilidade fiscal permitido para o servidor. Então, a reposição inflacionária de 2023 e 2024, há uma projeção aí de uma inflação para o ano que vem, em média de três, alguma coisa, quatro no máximo. Então, ainda tem um pouquinho de gordurinha para as perdas anteriores. um pouco por isso ainda do prefeito de, se tiver algo a mais, se a reposição aumentar, ele está fazendo essa diferença. E, se sobrar alguma coisa aí, mais ou menos ano que vem, está repassando do servidor. Então, o servidor, parabéns, foi aprovado esse aumento, a reposição, de 10%. Isso vai ser escalonado, isso vai ser pago em parcelas. O prefeito deve anunciar na coletiva de imprensa datas, meses, como é que vai ser direitinho. Mas, fique tranquilo que a sua promoção também vai ser paga ainda esse ano. Junto com esse parcelamento, deve, pelo menos, três parcelas cairão nesse ano ainda. Então, 10%, reposição em funcionária garantida. Parabéns a todos. Lógico, ficou muito, muito longe do que nós merecíamos e precisamos. Ficou. Mas, ficou dentro de todo o limite. E é importante falar também, gente, que nós estamos conseguindo, esse ano, o descongelamento das nossas letras e o descongelamento do nosso salário. Então, é tempo de vitória, é tempo de gostar que a luta vale a pena. É conseguirmos descongelar na nossa gestão, auxilio e alimentação, descongelamos as nossas letras e descongelamos também agora o nosso salário. Então, muito obrigada. Quero dizer que a luta vale a pena e esse consenso do governo com o sindicato vai trazer um acalanto para essas pessoas que o ponto necessitam. e esse consenso do governo não tem nem que a故郎 que o país ou não tem nem não tem nem que o povo Obrigado.